Bem-vindo, Aquariano, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. As mágoas do passado trarão uma sensação de poder esta manhã, querido Aquário, enquanto a lua de touro manda um beijo para Plutão. Essas vibrações são perfeitas para olhar para trás e reconhecer o que você superou, para que possa enfrentar os obstáculos de hoje com uma cara corajosa e senso de propósito. Pequenas bênçãos ou presentes podem aparecer quando Luna manda um beijo para Júpiter, embora este também seja um excelente momento para mostrar sua própria generosidade. Seus pensamentos se voltarão para dentro quando Mercúrio fizer sua estreia em Capricórnio, pedindo que você examine sua mente, coração e alma nas próximas semanas. Haverá certas mudanças repentinas em sua vida pessoal e profissional. Isso o deixará preocupado e inseguro. Não se sinta assim e relaxe. Apenas siga o fluxo, pois essas mudanças são apenas para o seu próprio bem. A situação pode piorar quando houver alguém para lhe causar alguma infelicidade tentando se vingar de você. Abrace seu lado extrovertido hoje, querido Aquário, enquanto o Sol de Sagitário manda um beijo para Kiron. Essa troca celestial trará cura para sua comunidade, tornando impotente que você encontre maneiras de socializar com seu vasto círculo de amigos. Apoiar sua vizinhança comprando localmente pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo essas vibrações e, com a lua recém-estabelecida em Touro, você estará com vontade de gastar. Investir em artigos para o lar também será bastante satisfatório, já que esta colocação de luminária adora nada mais do que um espaço requintado. Planeje ficar quieto em sua residência, recuperando o descanso antes do início de outra semana de trabalho. Mercúrio segue para sua 12ª casa solar para uma estadia até 11 de fevereiro. Querido Aquário, embora isso possa ser um ciclo de limbo para algumas questões, é um momento intenso de reflexão. Classificar experiências recentes pode ser útil e ideias e projetos estão em estágio de desenvolvimento e você sente intuitivamente que deve esperar para compartilhá-los até que eles, e você, estejam prontos. Você pode ter uma necessidade mais forte de privacidade ou solidão para tomar decisões. As melhores ideias tendem a vir de períodos em que você está sozinho e em melhor contato com o seu mundo interior. Você pode pensar muito sobre o passado recente, seus sentimentos e onde você está e em sua jornada. Você é mais impressionável do que o normal, mas muitas vezes pode manter suas observações para si mesmo durante este ciclo. Você poderia, ou deveria estar, fazendo atividades mais contemplativas, pesquisas e reflexões. A descrição pode, de fato, beneficiá-la nas próximas semanas. Hoje, pode ser um desafio colocar seus pensamentos em ordem, mas você está pensando em novas ideias e métodos interessantes. Você está se sentindo intensamente brincalhão e enérgico hoje, e isso deve se traduzir em alguma arte doce ou batimentos cardíacos saltados. Amigos e aqueles que querem conhecê-lo melhor estão se aproximando de você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte É hora de seguir seus sonhos, Aquário. Você tem uma aspiração profissional ou duas que pode expandir enquanto Mercúrio em Sagitário quadra Júpiter em peixes. Parte de você pode se sentir inegavelmente otimista, mas você deve considerar entrar em contato com um amigo de trabalho para repassar seus planos antes de começar. Embora potencialmente frustrante, seu amigo de trabalho pode lhe dar uma perspectiva maior que você pode precisar antes de ir Owen. Mais tarde, Mercúrio deixará Sagitário e entrará em Capricórnio, permitindo um período de reflexão antes de seguir em frente com seus sonhos profissionais. Você pode descobrir que o universo está lhe enviando algumas mensagens neste momento, Aquário. Nem sempre é fácil identificar as mensagens do universo, mas elas devem ficar muito claras agora mesmo. Seu caminho está levando você a um lugar que será em seu benefício. Pode haver alguns solavancos na estrada, mas você pode superá-los. Confie em si mesmo, Aquário, e siga os conselhos de outras pessoas quando necessário. Você pode aprender muito e se beneficiar das informações dos outros neste momento. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de dezembro são 6, 47, 8, 33, 26, 48. Amor diário Mercúrio mental decidiu virar uma esquina e descer nas cavernas rochosas e grutas de sua 12ª casa solar, Aquário. Ele é um dos objetos celestes que se movem mais rápido e está sempre correndo. Onde quer que nosso mensageiro cósmico vá, você o verá afetar dramaticamente sua mentalidade, pensamentos e decisões. Enquanto ele vasculha entre as estalagmites em busca de pedras preciosas e cristais, você notará que sua intuição e sonhos se amplificam em poder. Use essa energia nas próximas semanas para ouvir o que seu espírito e seus instintos lhe dizem sobre sua vida pessoal e romântica. Seus palpites serão precisos. Se algo estiver errado, você começará a suspeitar agora. Mantenha suas antenas para segredos e sincronicidades. Você é uma pessoa muito apaixonada e essa tendência de seu caráter já o levou a problemas no passado. Como resultado, você foi forçado a ser prudente e controlar seus sentimentos naturais. Você aprendeu a lidar com a repressão da verdadeira profundidade de seus sentimentos, mas achará isso especialmente difícil hoje. Na verdade, você pode deixar de controlar suas paixões hoje. A verdadeira profundidade de seus sentimentos e sua maneira de expressá-los podem realmente ser um choque até para você, pois você pensou que havia domado com sucesso sua natureza básica. No entanto, sua natureza básica não se curvará mais ao treinamento e às restrições. Você pode se empolgar um pouco em seus relacionamentos românticos hoje. Uma demonstração de força não é inesperada, embora você tente ao máximo evitar isso. No trabalho. O momento é propício para uma mudança na frente de carreira. Se você estava em dúvida sobre mudar de emprego, então este é o momento em que você pode tomar a decisão que funcionará melhor para você. Não tenha medo de correr alguns riscos no que diz respeito à sua carreira. Eles são muito propensos a pagar. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em touro e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos de que, para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde. Você pode ter que fazer exames de saúde extensivos hoje. Você pode ter um susto de saúde, mas acabará sendo um alarme falso. Mas você precisa tratar isso como um aviso e fazer algumas mudanças muito necessárias em sua dieta e estilo de vida. A precaução adequada nesta fase pode ajudá-lo a evitar problemas graves de saúde que, de outra forma, podem se desenvolver. Você se sente mais fundamentado do que o normal hoje, aquário, ajudando você a se concentrar em qualquer coisa em que se decida. Definir suas intenções é excepcionalmente poderoso hoje e você é mais capaz de manifestar as coisas que deseja na vida. A meditação visual amplificará suas habilidades de manifestação. Canelia é uma pedra motivadora que incentiva o trabalho duro e aumenta a confiança. Coloque um pedaço de conalina ao lado de seus projetos para ajudá-lo a se concentrar hoje. O cloreto de sódio é um mineral crucial para os aquarianos, pois ajuda o corpo a reter água e a se manter hidratado. Inclua espinafre, ostras ou rabanetes em sua dieta para obter mais desse mineral. Família e amigos Seu estilo de vida luxuoso atrai muitas pessoas para você. Mas todos eles são apenas falsos e fazem falsas pretensões de amar você. Em tal situação, concentre-se apenas na positividade de que você não está sozinho. Tente ignorar a negatividade de que você está sozinho, isso é apenas o começo e você tem muitos outros amantes para seguir. Se você tinha um monte de planos para sair e se divertir hoje, parece que vai acabar precisando cuidar de alguns assuntos domésticos primeiro. A lua está se movendo por touro e sua quarta casa fundamental de lar e família, e enquanto ela estiver lá, ela vai sincronizar exatamente no mesmo grau que Urano, o planeta das surpresas. Sob esse tipo de alinhamento, algum tipo de assunto relacionado à sua casa ou a um membro da família provavelmente surgirá, mas o que exatamente será é praticamente impossível dizer, esse é o ponto principal de Urano ser o planeta da surpresa, afinal, este trânsito não é inerentemente negativo, então eu não me preocuparia muito, na verdade, a surpresa pode ser maravilhosa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.